O assunto agora é a entrada dos jovens no mercado de trabalho. A lei obriga as empresas a contratar aprendizes, mas das vagas reservadas, apenas um terço é preenchida. A Câmara está debatendo propostas para resolver esse problema. A lei de aprendizagem, em vigor desde o ano 2000, determina que as empresas reservem de 5 a 15% das vagas para jovens aprendizes. Mas uma pesquisa feita em 2017, mostra que apenas um terço dessas vagas estavam preenchidas, 50% em trabalhos administrativos, que não precisam de formação técnica. E pior, metade dessas vagas só são ocupadas depois que as empresas são alvo de fiscalização. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 6 milhões de jovens entre 16 e 24 anos não estudam nem trabalham. A Comissão de Educação discutiu o que fazer para mudar esses números. O Ministério da Educação reconhece que selecionar e acompanhar os estudantes não é fácil, mas defende que as empresas precisam ver o esforço como um investimento. Por conta de algumas dificuldades no processo de vinculação entre o que é o currículo da escola, o que a empresa precisa, o próprio processo de acompanhamento, que é mais exigente esse processo, é um contrato especial. Então, eu acho que às vezes a empresa, pela própria dificuldade de conseguir operacionalizar isso, muitas vezes ela não consegue cumprir a cota e aí termina pagando a multa. E não é bom nem para a empresa, nem para o jovem, que poderia ter nova experiência, nem para o país, que precisa desenvolver profissionais qualificados. De acordo com o representante do Senai, sete de cada dez jovens que concluem cursos técnicos conseguem um emprego. Ele defende o ensino profissional e aposta no novo modelo de ensino médio, que prevê a formação técnica como uma das cinco opções oferecidas aos jovens. É um dos itinerários previstos na nova lei do ensino médio, onde o jovem pode optar por ter uma formação técnico profissional ao concluir o ensino médio. E com isso a gente acredita que ele vai ter uma maior oportunidade no mercado de trabalho, de inserção e uma maior oportunidade de conseguir o seu primeiro emprego. Para isso, os secretários de educação dizem que vão precisar de recursos. Nós queremos fazer cursos de nível industrial, nós queremos fazer cursos de formações mais complexas e é isso que eu deixo a minha fala de que nós precisamos de recursos para poder garantir essa oferta para todo mundo. O representante do Ministério do Trabalho destaca que é preciso também sensibilizar os empresários. Nós temos que parar de ter a ótica da aprendizagem apenas pelo prisma da cota. Nós temos que pensar a aprendizagem sob o prisma de construção de uma mão de obra futura. Uma proposta em discussão na Câmara modifica a lei de aprendizagem para aumentar os incentivos. Por exemplo, permite jornada de trabalho de até oito horas e contratos de até três anos. As empresas não trabalham com o coração, é com a razão. Então, você tem que dar não só condições melhores para que elas possam absorver esses jovens, como também difundir, investir mais em propaganda de conscientização. O projeto que altera a lei de aprendizagem está sendo analisado na Comissão de Trabalho. Agradeço a lei de aprendizagem. Agradeço a lei de aprendizagem.